Eu sou um amigo a mais, entre um tom, isso eu sou um fã, de coração, que não te para de sonhar, cada dia a mais. Mas você também, ela é multidão, alguma vez, você vai ver a luz, eu me enriquei, pararei com o que eu quero. Eu necessito, irmão, um fã. Adoro. E aí, vidas. Obrigada, meu amor. Por que você... Ah, ela ou ela? Ah, você. Eu? Você, Valete. Eu? É que ela trabalha, ela faz minhas vezes. Eu peço até de cor agora. É? É. Ela adora. Gente, eu tenho um babado pra contar pra vocês, fortíssimo. Duas coisas, na verdade. Uma eu não posso contar totalmente. Aí se o povo já... Então por que você começou, caralho? E aí, trans? Katilares entrou na live. Katilares. Olha a Katilares, toda pintosa. Só no samba. Tá. Que que é isso? Só no samba, Katilares. Meu Deus, sai desse copo que não te pertence. Não tava, mulher. Não precisava, não. Gente, primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não posso contar inteiro porque eu vou contar num vídeo, tá? Ontem eu saí com um homem a troco de um lanche. Mas depois eu conto pra vocês o que que aconteceu, tá bom? Foi lá em Campinas. É por isso que... Por isso que a rua tá tombada, né, miga? Cês entenderam a primeira? Eu fiquei com essa, Maricó. Adeu, tá grávida? Não, ela não briga. Adeu, Lani. Ele não parece aquele dinossaurinho do Monstros S.A.? Primeiro que eu. Elas batem palmas. Passada. Iago, obrigada, amor. Obrigada. O Iago... Arrasou. O cabelereiro? Vamos bater em Libras. É o cabelereiro, eu tô achando. Não, amor, não. O Iago é o fonaudiólogo. Iago é você, não é o fonaudiólogo. É porque tem o Iago, tem o Igor. Gente, um fala que eu sou a melhor loira. Gente, vocês vão ficar passada. Eu saí ontem por causa do McDonald's. Mas eu vou contar pra vocês. Nossa. Você é a cara do Poison. Hã? Da Poison, do Street Fighter. Procura aí, amiga. Dá aí seu celular. Quero ver quem quer essa Poison. Se for o wall, já vou bloquear. Nossa, é uma horrorosa. Hoje tem programa da Vanessa. Passada. Pera aí, gente, que a câmera... Produção! Produção! Mais luz, produção! Segunda coisa, gente, que eu ia contar pra vocês. Tô namorando. Tô namorando, gente. Amiga, você quer o quê? Tomava, só que um dia cai da gente. Meu Deus. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Iago sou eu. O galereiro, amiga. É ele mesmo. Eu falei? Viu? Você vai ver? Iago! Meu Deus! O Iago é o bonitão lá. Ah, aquele lá das fotos. Ah, e o wall, gente, ó. Enfim, a produção tá babado. É o vento, vento... Efeito natural. Fazendo a linha Tempestade. Eu vou ver quem é essa Poison depois, tá? Ele disse que é pé de Poison, mas essa Poison não... O Maginal... Não, gente, o Maginal não. O Maginal, ele tá... Tá babado. Tá comigo agora. Olha, trocou você pra ela. Tem coragem, né, amor? Porque eu tava... Quem ia tirar eu da cadeira era ele. Olha ele... Ah, deu line, querida. Deu line Brasil. Coloca a minha blusa, mas não se esquenta muito, não, tá? O quê? A blusa. Eu quero ver se eu bater. Se eu não bater com essa aqui, você vai ver. A zaga tá no hotel. Maiane, sério, eu fico chateada porque você é tão talentosa e merece toda a vitória da vida. E por que você fica chateada? Gente, outra coisa que eu tava pensando ali, enquanto eu tava com o homem ali embaixo. Maio, boy, pelo menos... Maio, boy era bem, pelo menos? Gente, vocês vão entender tudo no vídeo. Eu não queria o lanche, mas acabou que aconteceu. Vai ficar sabendo tudo. Vou contar no vídeo, senão é muito spoiler. E é uma coisa babado pra vídeo. Pera aí, deixa eu falar outra coisa. Ah, gente, eu lembrei. Saí com o homem agora, gente. O que que aconteceu? Aí eu tava lá com o homem ali embaixo, né? Aí quando eu terminei, eu falei assim, gente, será que o que eu tô fazendo da minha vida é certo? Saindo com vários homens? Eu não sei. É braçante, é braçante. Mas eu mato. É babado, eu tô deprê. Deprê. Deprê, eu sei do que. Luta absoluta, sem beber, sem comer. É sério, gente, eu tava pensando. Eu lá com o homem assim, falei assim, será que é certo? Acho que eu vou me destransicionar. Só cara. Só cara. Só cara. Coragem, né, mulher? Não, não. Eu sou a primeira de fazer um bloco. Não, tá louca, mulher. Imagina que você... Eu ia acatar com ela. Eu ia acatar com ela. Eu ia acatar com ela. Esse é a primeira a fazer um bloco. Que amigas são essas? A primeira a fazer um bloco. Eu nunca julguei com a Tilares. A louca. Foi a primeira, né? Oi, Della Vettia. Della Vettia, boa noite. Parei meu filme pra ver a live. Arrasou. E a senhora é belíssima hoje nos stories, né, querida? Maia, amanhã é meu aniversário. Parabéns. De parabéns. Cadê o bolo? Amanhã é seu aniversário, mas quem ganha o presente somos nós. Manda um aquazinho. A louca, brincadeira, gente. Manda o coxinho da madrinha. Mulher, pode fazer junto com vocês? Não, mulher não pode, porque tem os lugares certos, entendeu? O Iago é o ex do Kevin, o youtuber famoso. Gente, quem que é um seguidor meu... O Iago eu sei quem que é agora. Quem que é um seguidor meu, que chama Igor, eu acho, que ele é um ator daquele filme mais babadeiro. Ai, me chamou um médico. Amiga, eu entrei no Twitter dele, amiga. Me chamou um médico. Ele pediu meu Whatsapp. Gente, eu entrei no Twitter dele e falei assim, meu Deus. Coitado, quer golpe. Igual o que tá aí. Conte alguma coisa, algum babado, segredo. Parei tudo pra ver a live. Olha, que segredo que eu vou te contar. Mai, você não vale nada, mas eu gosto de você. Mai, peça uma bolsa em uma faculdade pra você estudar. Estudar pra quê? A outra estudou aqui, fez a advocacia, tá aqui, ó. Nas esquinas. Quatro anos, seis anos de advocacia, tá aqui, ó. Nas esquinas. Não foi nada. Aprendeu nada, mano. Só ia lá pra defender o chefe, né? Dos babados. Só faz podcast. Gente, hoje eu fiz um vídeo babado pra vocês. Do tia do endócrino. E a Deolane faz parte do vídeo, tá? Que eu conto a história depois do barbeador. Mas não pode contar também, gente. O homem que ofereceu a gilete pra mim, pra Deolane. Depois eu vou contar. Que passada. Pra ela era pra fazer a choramba. Não, não vamos falar mal, não, gente. Falar mal dos outros pra quê, gente? Mai, o que fazer quando vê o ex com o outro? Meu amor, supera, acorda pra vida. Amiga, passa pra vida. Ele não quer você, querida. Aceita. Joga do charme. Aceita, meu amor. Vai viver. Puxi. Puxi. É. Só tem um homem na terra. Ai, eu ia falar um negócio. Mai, você me ama? Quem és tu? O Iago arrasa mesmo. Que eu vi que ele postou esse dia. Ele tava na academia. Aí ele postou que tava... Que ele ia atrasar o horário dele. E a Mapo já ficou louca lá. Ai, mas você vai fazer meu cabelo. Não vai fazer? Por favor, não vai deixar meu cabelo sem fazer. E é babado. Por que você tá brincando com essa cara, amiga? Eu tô olhando, tá? Vai ver tudo. Ontem eu fiquei... Nossa, eu vi um número me ligado. Você ia ficar passando meu número pros outros assim? Eu vou passar esse número pra quem, mana? Pra quem você passou? Passei pra ninguém. Amiga, eu só passo referência pra pessoas de referência. Que eu sei que não é o O. Eu sei. Você sabe que você é chata, insuportável. Loujenta. Não quer fazer nada. Não faço mesmo. Só quer ganhar uma coisa e tchau. Tchau. Hoje é a cara dele. Fui pagar aí. Maria Lúcia, olá. Mai, você já fez filme? Já. A Bruxa de Blair. Por isso que eu já recebo adiantado. Porque a hora que eu falar tchau... Paulete, a julgadora. Ela mesmo, gente. E a daqui é a pisadeira, que ela gosta de pisar. Qual o signo da Deu? Isso. Seu também, né? É pisadeira. Será que vocês são almas gêmeas? Mesmo livre. Amado. Mas qualquer dia posso almoçar na sua casa? Em casa não é restaurante nem pensão, meu amor. Lógico que não. Eu vou qualquer dia. Apareço lá sem avisar ainda. Coragem, né, querida? Só de calcinha. Olha que balançada. Paulete, a vereadora, ó. 2024. Olhar da Paulete lembra da Clarice Lispector. Passada. Eu não sei nem o que é essa, mas enfim, achei engraçado. A Zaca mandou mensagem assim... Não vai descer, irmã? Mai, vou fazer temporada em Valinhos, no site. Pra quê? Valinhos bem tem site. Tem sim. Tem. Não, não tem site, mas você pode colocar, você joga lá no... Amiga, tem vários sites. Você coloca o local que você está, meu amor. Ela é burra. Ai, amor, a ideia é da época das cavernas, essa bicha. Ela é a época do... Paulete parece Margareth Manizes. Menezes. Ei, deixa eu te falar um negócio. A Zaca me mandou mensagem, né? Gente... Você, irmã? Peraí, irmã, você não lembra? Gente, foi a mesma coisa de alguns meses atrás. Eu tô me sentindo estranha. Eu sou mais seca. Sim, sim, eu tô em Campinas. Só mudar a cidade. Ai, que babado! Será que foi você que eu saí ontem? Tá louca, né? É Mona, e daí? Porque ontem eu... É trânsito, né? Que trânsito, é um bof. Vai fechir. É um bof pra avisar o que ele fazia. Essa louca era, né? Brincadeira, gente. É brincadeira. Tá louca? Não faço essas coisas, não. Por isso que você queria dinheiro ontem, né? Ai, moleque, você me respeita, né, viado? Jamais farei isso, gente. Estava assistindo o seu vlog da Pásco. A princípio, você estava em Valinhos. Isso, foi pra Campinas. Igor. Só quando eu ficar barroca que eu vou pagar. E o tapão da Paulette, Nadeu. Esse tapão ficou. Mas você não faz vídeo de rotina. Amiga, eu posto vídeo quase sempre. Paulette, mentira. Seu galo cantar, vai ficar... Bicuda. Tô na avenida aqui da Ban, em Campinas. Tô passada, perto de onde eu tava. Sério? Passada. Do lado. Estranho. Deixa eu ver a sua foto, bem de dentro. Que papado. Eu vou pra nós. Mais tarde. Ontem eu trabalhei lá, viu gente? Tá cara. Bota, janelas e cadeado, meu amor. Amigo, já falei pra você não passar só a mão cheia de óleo na minha cabeça. Mas você gosta de acarajé? Nunca comi. O amado Batista é gente fina. Já o cliente psiquiada. Não, eu prefiro psiquiatra, gente. Que tem mais dinheiro. Não é, amiga? Quando o amor entra... Quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Nossa, amiga, mas... Ai, pra aguentar ele tem que ter paciência. Porque é psiquiatra? É. Adora, amiga. Nossa, eu aguento babado. Ai, ele fica... Ai, vai devagar. Que devagar. Quem? Qual deles? O psiquiatra. Não é o que eu saí? O psiquiatra. Qual que você saiu, psiquiatra? Era o médico? Qual? Aquele que eu saí da gilete. Ele é o que? Não, amiga. Ele é o endócrino, mano. Ah. Esse é o endócrino. É louco. O psiquiatra é o belíssimo, meu amor. Ai, sou louco. Já estou louca. Vai devagar o que você fez assim? Não, não. Nossa, vai devagar. Esse é o endócrino. Esse é o endócrino. É louco. É louco. Aí ele ficava... Ai, vai ficar louco. Menino, você tem dor nessa porcaria? E ele fez a Deolane tirar a barba, mano, lá no hotel. Horácio, velho. Passou a mão na cara da Deolane e falou, vai tirar essa barba. Não falou não? Não, ele não falou, vai tirar essa barba. Ele falou assim, nossa, tem que fazer um pouco, né? Ai, que pouco. E ele tira a gente uma bala, não tira a vida. Tira. Tira. Tem que chamar a gente numa cozinha. Tem que ser mais feminina. Você fala muito alto. Não, pra mim ele não falou isso. Pra mim ele só falou... Que influxivo, rabispicha. Ele falou assim... Tão de segredinho. No truque, gente. Coisas aleatórias. Vocês não podem saber. Garotinho. E aí? E aí? Tem que ser, pô. Ai, amiga, pra poucas. Deixa ela conseguir as coisinhas dela. Nossa, é verdade, amiga. Eu faço o almoço. Vamos na sua casa, então. Passada, Tássio. Olha, o povo já conhece a hora da Gabi de longe. Já. Já. Mai, dia 8 vai ter live? Ai, mas será que dia 8 a gente vai estar aqui? Coragem? Eu vou estar assim. Ai, repreendido. E por que dia 8? Dia 8 vai acabar o mundo. Ai, repreendido. Não acredito nisso. Mai, você gosta da banda ABBA? Não sei nem o que que é isso. E a Katrina? Ai, gente, agora de verdade. Você viu a Katrina onda chorando? Gente, ontem a Katrina veio pra rua. Depois acabou a live. Eu quase abri uma live depois. Mas se eu abrisse, eu pensei assim. O povo vai pensar que eu tô pedindo dinheiro. Ai, eu não quis abrir. Gente, ela chorava pra mim. Chorava tanto. Chorava tanto. Pedindo ajuda. E ela falava pra mim assim. Amiga, eu não quero ficar na rua. Eu não quero morar na rua. Não quero... Eu não quero... Apontava pra rua. Não quero ficar na rua. Ai, eu ia batatão. Tava vendo uma casa pra alugar pra ela. Né? Pra ver. Porque ela ganhou o auxílio dela. Tudo, gente. Ela não usa coisas erradas. Ela só bebe. Quem me garra? A Katrina, você viu ontem ela chorando horrores? Ai, não. Amiga, a Zaca humilhou ela ontem. Amiga, você vai falar isso? Eu xinguei a Zaca. Eu xinguei a Zaca. Eu xinguei a Zaca. Mas não fala na live, né, mana? Humilhou assim, amiga. Não, você já falou. Não. Humilhou... Você sabe o sentido de humilhar a pessoa? Porque ela tava chorando. A Zaca falou. Para. Você tem que ser forte. Eu falei, Zaca, não é assim. As pessoas não são fortes o tempo todo. Olha, porra, a Zaca tá mais queimada aqui. Não, gente, não é que ela tá aqui. Aí vai assim, apaga a live, apaga a live. Não, não é pra apagar que eu vou mostrar pra ela. Ela sabe muito bem o que ela fez. Foi ontem, gente, mas deixa baixo. A Zaca não gosta de drama. A Zaca não gosta mesmo. É por isso, gente. A Zaca gosta de felicidade, gente. É, aí ela ficava assim. Para de chorar, para de chorar. Aqui na encruza. Aí ela fala. Na minha encruza. Eu fiquei com dó dela, gente, ontem. Ai, eu tenho dó. Amiga, desde... Não. 55. Exatamente, mano. Gente, uma coisa é você se fazer de vítima. Outra coisa é você precisar de ajuda e tá morando na rua, jogada, sem ter ninguém na sua família, sem ter ninguém que você pode pedir auxílio. Eu entendo ela de verdade. Porque, tipo, mano, a pessoa não é forte o tempo todo. Maia, a Gabi... É, porque ela vem dar um aí pra vocês. Maia trabalha no Itatinga já. Ela trabalhava lá também. Deixa baixo. Mas enfim, ela trabalha no Itatinga, sabe? Ei, vem aqui. Maia, que bebida é essa? É uma bebida de uma chefe. Não posso falar. Maia, você gosta de alguém? Sim, meu amor. Eu gosto de mim mesmo. E aí, Helvin. Oiê, gente. Vamos ver. O senhor tá mais... Eu só encaralho. Já é massa verde? Vai ficar mais forte com o pouco, né? Ai, amigo. Você gostou disso? Tá forte, tá? Amarguíssimo. Não tem gosto de nada. Só babado, mana. A senhora é alcoólica. Ai, embaçada. Eu não quero mais andar com você. Ai, desse golpe. Dá um oi direito, né, mana? Hoje ela não quer aparecer na câmera por quê? Tá devendo pra polícia, né? Mentira. Parece mentirosa. Ela tá oi. Dá só o oizinho de longe, Matso. Olá. Vamos dar com saudades. A Matso tá quietinha ultimamente. Agora é me mudando a cadeia agora. Olha a jogadora. Quer um rolinho, amiga? Não. Quer um rolinho? Ai, não. Ei, Gabi, do site. Passa a roupa, viado. Leão. Sonhar não custa nada. Não posso te dar polícia. Sou brinquedinho e carinho. Brinquedinho e carinho. Mas faz canjica. Eu não. Nem eu gosto de canjica. Eu sei, você falou pra mim agora que eu cheguei. Sem nomes. Ou falou as... As bonitas. As help me, as hi. As hi. As hi. Ó, I like, I like. Aham. Ele só prova depois. Não, não. Esses povo aqui é babado. Você sabe que eles falam tudo, né? Tem uns aqui que falam de Amoeba e ele só grava a tele e manda pra zuta. Mas bonita. Do site. Claro que a mãe gosta de alguém. Ela ama... Ai, tá amarrado. No dia do desfile, a Deulane deixou... É. Por isso que eu cortei ontem. Dá pra separar a... Lógico que dá, meu amor. Ela parece a moça do potão da escala. Mãe faz pé de frango. Eu vou na... A sua mãe faz. A sua mãe faz pé de frango. A minha mãe ama. Eu não como, a minha mãe faz. Você é tirona, né, Maiane? Por quê? Daqueles negócios da sua mãe. Eu escutei o áudio. Você fez de propósito. Por quê? Do braço? O quê? Ah, não! Ai, como essa Maiane tirou na mão. Mas você sabe que você é babado? Quem te conhece sabe. Vem cá, amor. Vai lá, Mica. Maiane, tira com todos. Tira com todas. Quem é essa de tiara? A Paulette. Oi! A jogadora. Um minuto, gente. Um minutinho. Que eu gosto que resolveu parar bem na frente. Leia algumas frases aí. Não leio nada, mano. Não sou mudo. Deixando o caju saindo. Paulette é operada? Das amígdalas. Só se for. Ela operou as amígdalas. Três horas pra nada. Pega e monta no carro. Ela tá assim hoje, mano. Amiga, de verdade. Gente, o homem que casar com a Deolane, se ele gostar de mandioca, vai passar bem, viu? Que viado. Que viado. Amiga, é bom. Porque se tiver alguém que gosta, já vai falar pra... Viado. Descreditei. Sério? Coragem. A Deolane é um machinho, gente. Machinho, coragem. Não, eu quero te dizer. Porque ela só conversa com os homens e ela volta. Ai, amiga, estou louca. Estou louca. Estou louca, 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 louca. Só de falar com os homens, gente. Ai, eu vou mandar pros meus clientes, que eu já tô aqui. Ai, que cliente que você tem? Eu nunca vi bicha de rua ter cliente. Eu tenho. Eu tenho. Quatro. Vai, vocês não saem aqui pra você ver se não pega outra. Que coragem se ele pegar? Mãe, site é uma coisa. Eu só vim na rua pra fazer live. Vocês sabem que eu não trabalho na rua. Ah, não. Se ela tá no próximo, a gente quer tirar do site. Alguém já viu eu entrando em algum carro? Fala quem viu. Eu só faço site. Ai, meu Deus. O homem já viu de longe, já, esse abacate aí embaixo. É babado. Por isso que você fica assim, né, querida? Vai, vai. Vai, vai. Vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Vai no cavalinho. Amiga, eu não gosto de pegar as maricadas e falar Vem aqui, sua safada. Você não gosta? Sério? Aí ele fala, tira, tira que eu vou cagar. Eu falo, se cagar, leva um tapão aí. Sério, menino. Sério. Grava tudo. Quinhentos no site. Faço até por quatro, um pouco mais barato. Você faz até por dez, mano. A Deolane é o grilo do falante do Pinóquio. Não, a Deolane é o Pinóquio mesmo, gente. Paulette é maravilhosa. Obrigado, meu amor. Ela não fala um A, gente. Não é? Fala com os olhares, né, amiga? Eu sou... Eu não fico aí pra você ver se ela não fala, não. Eu não falo. Deu porque não foi com o boy. Ai, amiga, porque ele disse que vai dar uma voltinha, sempre essa voltinha. Essa voltinha não te leva, pega o boy baixo. Vai pra onde? Eu sei muito bem o que você vai fazer. Olha. Mora, mas essa roupa vai entrar nos lugares. Não sei não. Cimento. Eu aprendi já, porque eu conto aqui pra vocês, depois vocês vão assistir o vídeo. Paulette. Oi, Capelati. Vamos lá. Gente, hoje a live não é muito grande, tá bom? Porque hoje eu vou pra outra cidade. Sério, Valdemar. Passada. Paulette só em beleza live. Boa noite, vendedoras do Avon. É do amor. É do amor do Avon. Fiquei com dó da Catrina. Por que o nome dela é Paulette? Porque é Paula Araújo. Ela é prima da Thaís Araújo. Olha a Deus, quem vê ela toda pequenina. É babado, gente. Não imagina o potencial. Dani, deixa eu perguntar. Dani, você é mulher cis ou você é trans? Fiquei na dúvida, amiga. Porque você tem umas próteses muito... Será que ela é trans? Mãe, vou para Valinhos e quero ficar na sua casa dois dias. Eu tá amarrado. Vai ficar em casa nada. Em casa tá cabendo nem eu. Vai sexta pra Campinas, Mãe. Vou levar uns otim pra você. Quero te conhecer. E eu tenho um cara do quê? De alcoólatra? Pra ir pra Campinas só pra beber cachaça? Vai levar nem um mimo, um brinco, nada? Só o otim. O otim, o bebo, acabou. Meu bebo. Você é cis, querida. Mas você tem alma de trans. Eu estou passada. A Dani tava vendo suas fotos. Fiquei com vergonha de perguntar. Falei, ah, vou perguntar. Ela é amiga minha. Que é íntima, né? A irmã da Teaco é íntima. Vi a Catrina ontem, gente. Chorando horrores. Eu falei pra ela assim, amiga. Você quer... Eu só tenho um pouco de dinheiro aqui. Levar um mimo. O que a senhora quer? Não quero chocolate. Pode ser um brinco. Alguma coisinha, amor. Um brinco. Deixa eu ver. Não leva comida, não, tá? Pode ser um brinco bonito, sabe? Olha, 10 mati, querida. Pra... Tacísio. Tacísio do Amaral. Obrigado, meu amor. Passada. Deixa eu ver a Baterá. A Baterá, a Baterá. Ele tá no truque. É... Hoje estão esquisitas elas, mãe. Elas quem? A Paulete com essa fita no cabelo tá bem menininha. Gente, a Paulete é babado. Ai, ai, ai. Ai, tá voltando. A Caju. A Caju. A Caju. Tem o mesmo. Minha alma é babado, amiga. É babado, amiga. A Daniela é babado. Dani, você mora aonde, amiga? Eu acho você mais do que ninguém. Eu acho vocês mais do que ninguém. Vocês é quem sabe que realmente precisa de ajuda. Mas com esse coração enorme... Ai, eu lembrei que ia falar das outras, né? Terminou de contar a história de ajudar. Então, gente. Eu ia fazer live... Ontem eu acabei a live com vocês. Eu tava meio triste. Pode ser. Deixa eu ver um brinco, um brinco. É um brinco. Hã? Triste de que, mulher? Hã? Triste de que? Você tava... Você tá louca? Você falou... Você tá tiruleibe? Vou falar igual mesmo. Fica calado que eu tava perdendo aqui o raciocínio. Aí eu pensei assim, gente. Se eu abrisse live vocês iam pensar o quê? Eu tava querendo o dinheiro de vocês, né? Aí eu falei, não vou abrir. E eu já tava meio estressado. Aí eu fui pra Campinas. Cheguei lá e fiquei alegre que eu trabalhei, ó. Ontem a brisa bateu. Ai, gente, é babado. A Dani até mandou. Obrigada, Taciso do Amaral. Você arrasou. O que foi? Que truque, mano? Que truque, mano. Ei, gatinha, babado. Tá durando horrores o salto, né? Se eu soubesse, eu não tinha nem comprado o outro. Ah, louca, né? Quebra hoje. Vai, viado. Cascavel, Paraná. Ai, amiga. Não, não. Uó. Achei que você não era brasileira, mano. Ponto do Recife. Ponto de referência. É Foz do Iguaçu. Ai, amiga. Brasil, mano. Que? Passada. Tá aqui jogado, mano. Mas você... Qual é o seu preço que você faz? A life? Como assim? Mas você prefere praia ou campo? Praia, meu amor. Campo. Mas só fui uma vez pra praia. Inclusive, queria saber se tem alguém que tem casa na praia aí que quer disponibilizar pra mim ir. Pra mim ir. Eu, a Deu. A Paulette vai também? Mógico. A muda anda, velho. É, babado. Mas enfim, gente, ó. É só deixar a chave lá. Depois eu vou deixar com autógrafo pra você. Eu vou pagar com autógrafo com arroba. Ah. Ah, 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 ah. Daniele delacascavel. Pode diga a sua. Diga um quem veio pelo Eric. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, 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 ai. Que isso? Tá doendo onde? Isso dura, ou? Gente, ontem eu saio de pome tão lindo, mana. Todo dia eu falo isso, né? Você apaixonou. Ah, minhas unhas são unhas de garota Eu vim pela Redocumendação do YouTube Gente, vamos ver se vocês, já vê se vocês estão inscritos Se inscreve agora na live da Trans Gente, por favor, gente, me ajuda Me ajuda Eu não quero mais ficar nessa vida com essas coisas aqui, gente Eu tenho medo Aonde ela tem medo, gente? Olha, gente, uma menina O Grito, o Digsaw E o Bubassauro Bubassauro Queridinho, se manca, meu bem Gente, tira a mão do meu cabelo, eu já falei, mana Ela fica passando esse peso pra mim Ela fica pesada Eu já passo a tesoura no V, querido Oi, Kayan Então, gente, vamos divulgar Eu, pelo amor de Deus Gente, eu prometo, quando eu ficar famoso, eu vou trazer cesta básica Pras bichas Mas eu vou gravar Gente, eu tô dando aqui E tem que deixar eu gravar, senão não vai ganhar cesta Ah, meu cu, pra senhora É, sim, tem que deixar gravar Não quero saber, é tudo gravado E tem que chorar também Se não chorar, vai ganhar cesta Eu quero chorar, sabe? E na hora que eu desligar a câmera, eu pego a cesta de volta e levo por lá Eu vou falar, sabe o quê? Obrigação, vim trazer Porque eu te aguentei quantas vezes Mas eu vou trazer mesmo a cesta pra você Pra você falar ainda assim Ai, tá indo frio, querida João, eu vou apertar pra vocês E aí eu falo, calma aí Que agora você vai... Quer muito lugar de cabra? Mentira, minha Eu quero ver você sair daqui agora É babado Ai, moro em Ilha Bela Ai, amiga, foi a única praia que eu fui Ai, eu fui pra praia Amiga, mas você tem casa ou eu vou ter que ficar na sua casa? Porque eu não quero visita Eu quero ir sozinha com as minhas amigas Brincadeira, você pode estar também Se você tiver marido, amigos Mas ó, eu quero ir como convidado Não quero ir como celebridade não, tá bom? Se tiver um novinho também Não quero foto Não quero câmera Gente, agora eu vou contar uma babada pra vocês Boca de confusão Quem me segue no Instagram Já segue agora Que fica sabendo de tudo em primeira mão Pode entrar Oi, foi a B? Aí, tipo assim, gente É... Arroba Mayane com dois N ponto trans O que eu ia falar? Gente, eu tenho medo de ir na entrevista por causa disso, sabia? Imagina eu lá no Queencast com a Paula Ferreira Aí eu conversando e do nada Ai, o que eu tava falando mesmo? E o quê? Toda hora E aonde? Não vai... 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 Amiga, você é famosa? Eu acho que é, mano Eu fui convidada pra ir no Queencast Tá, irmã Eu tô rindo, não posso rir Quem é você? A caixinha A verdadeira Paula Braxo Foi uma coisa Foi antes... Não, mulher Foi do... Antes disso, mano Passou o... Olha, a galera já viu alguma coisa Deixa eu ver Se engano, eu vi, mano Não tô se seguindo, não Olha, Daniela Pro copão do... Pro copão Amiga, essa mapa é babado, viu? Daniela, eu tô passada com você, viu, mana? O que que é? Ela só manda... Ela só manda dinheiro pra comprar bebida Eu vou ver depois, bicho Para de voçar esse bagulho em mim Continuando Gente, que abusado que eu não sou abusada, não Tá, gente, continuando É... Sempre foi Eu tava falando, gente Ai, não lembro mais Olha... Ih, meu copo tá cheio ainda É, o gelo tá derretendo Gente, já fui pra outra cidade É, afim da mãe Queremos a mãe Gente, agora de verdade, gente Vocês vão me ajudar a ficar famosa? Eu sei que é tudo na hora que Deus quiser, né, gente? Mas, ai... Ai, lembrei o que eu ia falar Tra, voltou Raciocínio Ai, gente, eu tava lá em Campinas Ai, eu tô andando lá bem assim, né? Pra, pra... Oi, amigas Ai, duas amigas Oi, tudo bem? Ai, oi, prazer Maiane Ai, eu tô lá em cima Elas voltam Ai, amiga A gente ficou com vergonha De falar com vocês A gente segue Ai, estou passada Vamos fazer uns stories Pra... Me contem tudo Não esconda nada Mas, não É babado, gente Quem tem que fazer stories é ela, né? Porque quem é a famosa sou eu Elas tem que fazer Eu tenho que repostar Eu pensei bem E é isso E eu já pensei, gente Autógrafo agora Eu vou cobrar Vou cobrar, mano Não Não, pra tirar foto Não Ai, pelo amor de Deus Pelo menos o quê? Um... Cinco reais Ah! Cinco é pouco Ela quer Ela quer cinquenta maçã Cinquenta peixinhos Ai, imagina Lá no shopping Imagina a hora que essa bicha Fica mais famosa ainda Ai, velho Vai ficar cocô de pau Ai, mas eu juro Se ela passar por mim Não me cumprimentar Eu dou uma saudade Amiga, eu vou cumprimentar sim, querida Lógico que eu vou Eu vou ajudar você Não, não Ela vai fazer igual aquele do... Aquele... Ela vai dar o dinheiro pra filmar Claro, claro De fave! Não, não Eu vou filmar, vou dar pra vocês o dinheiro Vou trazer frango No Natal vou trazer frango pra elas Tá bom? Peru não, porque peru é caro Porque comer peru sou eu que vou estar rica Vou trazer um frango Vou trazer... Que abuso, cheio Blusa de frio no frio pra elas Que abuso Entendeu? Mas eu vou falar assim Eu vou chegar no meu carro Pra, pra, pra... Não encosta no carro, por favor Não encosta Ela tá... Vou deixar a minha segurança tudo na frente Vou jogar as coisas assim Vai, pega, viado Pega, pra Eu virei o quê? Porco, viado Não quero que encosta no meu carro Nossa, mano, eu sou a primeira De tudo que nós perdem Não encosta no meu carro É a primeira que eu perdem Não quero que encosta no meu carro É por isso que Deus não dá asa pra cobra, né, gente? Amiga, eu dou graças a Deus A hora que essa bicha ia ficar famosa Dela sair da rua Ai, mulher Ai, vocês ganham, minha querida É, eu vou levar pão com salsicha mesmo Se quiser Olha, que abuso E eu não gosto de salsicha, não De madrugada, por favor Que é a hora da larita É, pão com salsicha É pra ela de madrugada Porque de madrugada Eu também não Não, gente Se algum dia eu ficar famosa Você pode ter certeza Que uma pessoa Que eu nunca vou esquecer na minha vida É a Zaca E não é por causa de live, não, tá? É porque é uma pessoa que, tipo assim É pra tudo Ó, pode ver que ela tá aqui comigo Eu podia estar falando delas Mas não, entendeu? Isso daqui São pessoas também legais Especiais Maravilhosas Mas, enfim, gente Se um dia eu ficar Eu não sei, né, gente Famosa não, né? Porque já viu trans famosa no Brasil? Eu sou loira Sou alta Sou padrão Mas sou trans Aí acabou todo o padrão Você não sabe Entendeu? Vocês me divulgam pra alguém? Não, por quê? Porque ela é trans Vai falar pra alguém? A mãe de vocês me assiste? Minha mãe assiste Ah, a sua mãe Mas tem várias mães que me assistem Mas, enfim, gente Quero saber, sabe do quê? Ah, enfim É babado Vai, procura Eu vou ficar com essa força Eu vou ficar no frio Só porque você quer, né, gata? Ninguém manda Ah, coragem Tem clientes legais Momento de reflexão Oi, para de roçar esse bagulho Eu já falei Eu vou dar um chute aí por trás, mana Meu Deus Que paraçada Aquele dia que o Bofi mandou você fazer Você ficou só fingindo, né? Ah, é claro, né? Tu jura que eu ia fazer alguma coisa Brincadeira, gente Deixa eu comprar as coisinhas dela Gente, eu vou trazer cílios pra elas Vou trazer pico Só pra elas que eu conheço, tá? Porque, gente Eu não vou ser chata Se algum dia eu ficar rica Olha, é a Gatinha É a... Não, gente A Gabi é maravilhosa Vai ficar assim Eu amo seus vídeos Desde que o YouTube recomendou Dani, faz tempo que você tá aqui Com a gente não, né, amiga? Deixa eu gravar com o filme Tá, continua na história, gente É, não vou esquecer a Catrinha também Mas, gente, quando eu ficar rica Eu não vou ajudar todo mundo também, não Porque senão eu vou ficar pobre de novo Mas uma coisa que eu vou ajudar É os animais Oi, queridas Tudo bem? Você gosta de Brás? O que que é isso? A Deolane que sabe essas coisas Falei de você pra minha mãe Que tudo Mãe, você vai pra Londres Resgatar lã na Almeida? Eu não, meu amor Ela que procura o Crais A louca, né? O Crais não É o Capes Pago bem Ou paga bem Se eu quisesse trabalhar Eu tava na esquina Tô aqui fazendo live Meu amor, eu sou famosa Eu não faço essas coisas Que elas fazem aqui, não Aqui é só um personagem Leva todo o peso, tá? Por favor, solta a rua agora Quando a mãe faz uma viagem com as meninas E grava tudo Vai ser babado Vou fazer Vai ser tudo patrocinado pela senhora Vai ter solteio na live Solte o quê? Gente, vai ter solteio na live Eu vou soltear quem de vocês Vai me dar o iPhone 15 Deixa eu perguntar uma coisa Tem algum rico aí de vocês? Não, tudo pouco Do que que vocês trabalham? Ai, meu Deus Você trabalha do quê? Não, umas duas semanas Mas nunca tinha virado membro De nenhum canal Só comprei os conteú... Amiga, nem compro meus conteúdos Se você comprar meus conteúdos Acabou nossa amizade Para de fazer like Tudo pobre Ai, Solange Mas você já me ajuda no membro, Solange Agora, gente É a hora Eu trabalho deitada Eu também trabalho deitada Agora é a hora, gente Da pergunta das trans Primeiro a Deulane Eu vou fazer três perguntas Para ela Vamos ver quem é a trans mais inteligente Ela está louca Amiga Está com gripe? Bem na gripe A Deulane está com gripe, gente Espera aí A gripe colombiana Deu 90 dias? Não, amigo A gripe da colombiana É aquela gripe mais forte Não, é Vem para o seu lado Para fazer as perguntas Amiga, mas responde sério Sem tiração Amiga, tá Mas se você Pergunta difícil Você sabe, né? Tá, tá bom Eu vou fazer coisas Que eu saberia Tá Tá, a primeira é matemática Ah, não Flóia Amiga Mas é bem facinho Vem logo, apareça Se for de vezes É tabuada Ai, não Morou Faz a do 10, então A do 9 Vai, amiga Amiga, mostra que você é inteligente Amiga, eu não sou Vem, vai É só a primeira, vai É 5 perguntas 9 vezes 9 9 vezes 9? Olha para o povo Não, amiga, é sério Vai Sem brincadeira Responde como se você soubesse Pode pensar Pode pensar à vontade Pode pensar à vontade Tá Mas olhando para a câmera, amiga O povo tem que saber, né? Pensa aí Não, gente, não é para escrever Deixa eu ver Você já viu, né? Viu o que? Gente, você escreveu Não tem graça, né? 81 Ai, você entrou ali, fiado Não valeu Ai, eu vou bloquear Quem respondeu aqui Não, gente Ai, não tem graça Eu não vou perguntar mais Vocês estragaram a brincadeira Ai, lógico, né? Adorei as almas Vocês são o O Essa bicha fica 3 horas aqui pensando Ai, coragem Eu já sabia que era 8 Eu vou fazer 11, então Sete vezes 4 Para, amiga, para É exato É verdade Aqui, amiga Eu vou bobo E se eu respondi errado? Não dei nada, amiga Pensa logo É importante demais Sete vezes 4 Meu cu 26 26 Hã? 26 Acertou E que, gente? Depende que ela acertou Agora a próxima 10 Era 10, eu sabia É muito, mano 7, 14, 21, 28, 22 Sim, amiga Eu fiz a conta errada Agora a próxima pergunta Agora vai ter só 5 Se não você não vai ganhar os 10 reais Não, eu acertei Então eu quero A primeira errou Eles se falaram Não falaram Ninguém falou nada Ai, mano, é parecedor Você não quer acertar Assim tão rápido Nem a dos 7 Você acertou Tá Agora a outra É Vem cá Quem mora no Egito é o quê? Egitano Fala sério, amiga Não sei, amiga Fala Você fica procurando aqui, né, amiga? Parece que é ijota Amiga, eu não tô procurando nada Eu tô vendo o que uma pessoa falou aqui Eu nem vou responder ela É não, gente Quem mora no Egito é o quê, amiga? Eu vou saber, mulher Faraó, viado Faraó é Cleópatra Se for homem é faraó Se for mulher é Cleópatra Terceiro Terceira pergunta Já errou duas É... E depois eu vou fazer um vídeo pra você Fala... Pode fazer pra mim Fala o nome de 5 planetas Amiga, pelo amor de Deus Porque senão é tão... Fala Fala, mulher Ô, Pauletti Fala o planeta aí Meu Deus, amiga Planeta Terra Terra Então... Xiu, Pauletti Não, não é a Terra Plutão Agora... Não, calma aí Planeta Terra Isso não é possível não, gente Vou atender o cliente Não, não, você vai... Depois, pode fazer a volta agora que ela tá respondendo a pergunta da prova Mentira Não fala, amiga Não fala, amiga Depois você vai fazer a churra Não falaram nada, viu? Falaram que Plutão não, viu? A bola é de igreja Escolha, amiga Aí não sei, bicha Tá, então já errou Eu acertei uma Aguarda a outra pergunta A de 81 Tu sabe inglês? Sei Uh, mentira Então fala o alfabeto Eu tirava 9, pelo menos O alfabeto em inglês O alfabeto A, B, C, D E, F, G Vai, não Vai Aqui, amiga Fala pro ponto, piado Tá certo Vai É? Fala, vai Vai falando Fala alto Tá certo Fala alto Não, não me preocupa com você Fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Mulher, você é o número, viado? Mas era o número Eu falei o alfabeto, viado Alfabeto é o quê? Eu imagino você A, B, C, D, E Inglês não, mulher Que inglês Meu Deus do céu Agora a última pra fechar Vai bem facinho, gente Uma bem fácil Bem fácil mesmo Se ela não souber essa, gente Eu te juro que eu vou embora Minha casa Gente, é tudo um truque Tudo um truque nada Ela não sabe mesmo Deixa eu ver uma, gente Pera aí Eu fugi 10 calma É A, B, C, D, 4 O Igor, eu te amo Obrigada por você falar Deixa eu ver A mais fácil Você me ligou Ai, o que você quer Vai ficar bem facinho Pra acertar pelo menos uma, gente Eu já acertei já Para de ser tirona Ah, essa aqui Você sabe, amiga? Fala quem descobriu o Brasil Pra mim Não, isso aí eu sei Você sabe de geografia? Amiga Não sei Capitão do Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Vai, amiga Capitão do Rio Agora eu tô ocupada, amor Tô fazendo prova Como elas A capital do Rio Rio de Janeiro Vai, fiado Vai Não sabe, gente Burra, burra, burra Aí fala Por que não consegue emprego? Porque é travesti Não sabe Não sabe fazer nada É Lisboa Eu não sei É Lisboa É da Lisboa 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 Lisboa, tá, garoto Lisboa é da espanha, mano Não, é Lisboa Tenho certeza Agora faz pergunta pra mim Pode perguntar o que você quiser Pergunta pro Valete primeiro Não, não pode nada A Valete não gosta de responder Fala aí pra mim Gente, eu tenho que arrumar um velho rico Pergunta alguma pergunta pra mim Vem pro Rio de Janeiro Aí que você sabe a resposta, tá? Portugal É isso que eu ia falar Fala, amiga Não, tem que perguntar aí Alguma pergunta fácil Não, eu vou fazer difícil também Não, tem que ser que você sabe Eu não fiz nem uma difícil Vai, fala Alguma pergunta Nove vezes Cinco Uma vez cinco? Não, não pode puxar Não pode 45 Não é não É dez Não, uma vez cinco 45, querida Nossa, fala De tamanho de neca Agora vai, continua Eu acho que é Não precisa fazer aí Contar aí Não, bicha Não vou fazer conta, mulher Ai, mulher Não sei o que por causa Você não Eu falei 45? Falou Ah, então tá certo Vai, próximo Quantos planetas tem na Terra? Oi, Nádia Quantos planetas tem na Terra? Planeta? Sei lá Tem vários Que ninguém descobriu ainda Não Mas fala qual que tem Ai, amiga Não 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 Tem que saber Doze Não Que doze É vinte e quatro Amiga, não Tem que ser coisa que você sabe É resposta, né, bicho? Eu sei a resposta Não, não é vinte e quatro Não, não é vinte e quatro também Sete vezes oito Aí eu já não sei Só sei porque foi cinco Mas o cinco é o contrário E o que significa você É Eu também Eu só fiz porque eu sabia A de cinco Mais sete vezes oito Oitenta e três Tem oito Mano, eu tava aí pertinho Se eu soubesse Ai, o Christian Que tu ia ficar online hoje Eu ia tomar um copão com você Sério, meu amor Ia ser tudo Oi, Loro Gente, é o primeiro copão, viu? Mulher, por que você tá me apertando? Pede pra ela dizer Otorrimonaringologia Fala Otorrimonaringologia Ed é buraco Sete vezes oito Qual a cor do cavalo branco, Napoleão? É oito planetas Ele é por favor, né? Amiga, vamos ver Essa aqui você vai saber Qual é a cor do S da Perdigão? Preto Não Azul É vermelho Branco É? É vermelho Gente, pelo amor de Deus Perdigão tem S na onde? Viada, está dia com S Vocês são... Viados Vocês são travestis mesmo Vai ver o cliente Que tá mandando mensagem De Campinas Oi, Pingo Quantos inscritos tem, a Mai? Quantos inscritos eu tenho? Dez Dez milhões, né, gata? É Dez mil Ai, que dez mil, gata Que dez mil Tem bem mais que dez mil Tem quarenta e quatro Quarenta Cinquenta Ai, enfim Tem uma plataforma que eu tenho Oitenta mil Eu acho que eu vou voltar pra escola Mai, entendiu a volta das lives? É no truque, gente Acreditei em T, Mai Isso aqui é a prova viva disso Gente, o ZT Eu sonhei com o ZT, sabia? Aqui? Não Eu sonhei Eu fui lá no inferno O ZT tava lá, mulher Quantas constelações existem? Ai, sei lá, mulher Dez, é muita coisa Fala agora Não sou astrônoma? E daí? Ai, mãe, Anny Fica pisando no meu salto mesmo, né? Ai, gente A Zaga tá atendendo o cliente Gente, vê se a Zaga não quer que volta Vinte e oito ponto sete Ai, gente Mãe, manda um beijo pra Larissa Um beijo pra Larissa A namorada da Amy Amy Poppins Qual o preço? Não, não tem essa, amor Mai, você usa? Não, amiga, não uso Ai, amiga Eu vou abrir um canal Qual o satélite da Terra, meu amor? O satélite natural da Terra é a Lua Ai, por favor, né, querida? Acho que a Mai não se apega a ninguém Ensinando como ficar com os clientes E aí, você pega assim Acho que a Mai não se apega, pior Adorei as almas, almas adorei Amo o cabelo da Paulette, lindo Obrigado Mandou mensagem pra Zaga Ver o que ela tá fazendo? Não tem Gosp ou... Coisa que era, biado Milagre Gente, vocês não estão dando like Se não tiver pelo menos 300 likes A live não ia ficar salto Quem não assistiu Errou, sinto muito Tá frio Mai, 30% de 150 30% de 150 Faz a regra do X 150 X 150 Ai, mulher, pelo amor de Deus Eu vou saber disso Eu acho que é 120 É? Acertou É, você tira 30 É 30% Bom Passada que ela acertou, gente Ela tá vindo Ela tá saindo É, não é? É Eu tô errado Tô certo, mano Mentira, mulher Ela viu aí Tinha nada aí, não Paulette, me vende esse colar Ai, meu Deus Vocês ficam vendo no blog, gente Maiane, pesquisa depois Poison do Street Fighter Eu vou procurar Que órgão que aumenta 75 vezes quando... Eu vou saber Deve ser a orelha Eu sabia essa com limões Manda um beijo pro Adilson Amiga, você foi até que sério? Um beijo, Adilson Manda um beijo pro Adilson O Adilson é famoso? Hein, amiga, você foi até que sério? Hã? Você foi até que sério? Até o segundo Terminei bem no finalzinho Vou voltar Eu também vou voltar Vou voltar pra quê? Pro Infante 1? Infante 1, mulher Tá tirando? Tá tirando Ai, amiga As do Marte Natal Marte Natal Na creche quem faz Natal Ó, é só ir lá e brincar Coragem Até o sétimo era ótimo Tá de bosta? Maia, a bola te assiste Mande um beijo Sei lá que é a bola A bola? A única bola de coisa é a bolete Assumante, filhado Maia, o que é um anã vermelha? Eu acho que um anã vermelha É o Chapeuzinho É um tomate Amor Maia Pauletti não é mais antiga aí Ela não é a... Não É, sim Seria interessante vídeos da escola Ai, é babado Manda um beijo pro... Maia, quem pintou a Mona Lisa? Ai, gente, pelo amor da Vinci, né? Da Vinci, né? Da Vinci Leonardo Da Vinci Sua live tá travando aqui Ai, deve ser a Deolane Que assustou Deixa eu ver Deixa eu ver Um beijo pro Erinaldo Manda a Deu soltar o extraterrestre Mas se ela soltar... Tá dentro dela? Qual que é o sintoma da dengue? Da dengue? Deolane Qual que era, mãe? Maia Deu vai com você pra outra... Não vai não, gente Ela não gosta Amiga, é legal Quem pintou o quadro O Grito? Eu vou lembrar Pera aí que eu estudei Quem pintou o quadro O Grito? Não vou ler, gente Pera aí É o... Não tem, não, mano Quem pintou o quadro O Grito? Lincei Lohan Ah, brincadeira É brincadeira É de... É de... Não É alguma coisa assim Você procura aí no Google Que procura aí no Google? Pera aí que pintou o quadro O Grito? Eu já estudei isso na aula de arte, gente Van Gogh Ai, gente, eu sabia Van Gogh Vamos saber de arte, gente É de baixo de manche E o que que o Grito representa? O Grito representa o medo Deve ser Deve ser Não é, não Aquele quadro que tem o narizão e os pés grandes Eu Eu não sei quem foi Eu acho que foi uma opção muito louca da cabeça É do pésão? É Ah, esqueci o nome Eu esqueci o nome do artista Ai, nossa, você esqueceu, né, mano? Você sabe alguma coisa? Ah, mas isso deve Eu fiz... Eu fiz até o terceiro, querido Oi, papai Tá com saudade? O que você quer? Tô falando com a minha mãe Dá um oi pra minha mãe É Minha mãe tá habitada na Itália Manda um oi pra ela Olha a mãe Meu amigo Isso é sério, né? Não dá pra ver, né, amor? Aqui é ele Agora tá me vendo Entendeu? Foi bem mais tarde Vamos conversar um pouquinho Quem foi o primeiro matemático do mundo? Primeiro matemático do mundo? É Will Smith Will Smith Will Smith? Eu vou saber a mulher Quem foi o primeiro matemático do mundo? Alice Mileto Olha aí como você não sabe, viu? A mulher tá vendo o Google aí Ai, que Google, mulher! Aristóteles Maia É o Carlinhos Maia Maia, porque o gachorro entrou na igreja Porque a porta estava aberta E porque ele quis Gente, pra quê? Por que que a galinha atravessou a rua? Pra ver outra galinha Pra chegar ao outro lado Nossa, tem dois infantis E por que que ela voltou da onde ela atravessou e por que que ela voltou pro outro lado? Porque ela viu outro macho mais interessante Porque ela quis, não, né? Não, porque ela viu outro macho interessante Por que que a vaca não vende leite? Por que a vaca não dá leite? Mas a vaca dá leite Por que a vaca dá leite? Porque ela dá leite? É Porque ela é vaca Porque ela não sabe vender Por que que... É... Tá indo pra onde você vai só Espera aí Por que que o pato tem ciúme... Da pata Não Por que que o pato tem ciúme... Quem tem duas patas? Qual animal que tem duas patas? Cachorro, cara É Por que o pato tem ciúme do cachorro? Porque ele gosta da cachorra Porque ele tem quatro patas, amiga Ai, meu Não tira... Tira a mão na minha cabeça, mano É sério, eu não gosto Então... Onde o super herói faz compra? No supermercado, né? Pelo amor de Deus Ai... O que eu acho que vai fazer no banco? Tirar extrato Ai, gente, pelo amor de Deus Mai, quantos lados tem os círculos? Dois, o lado de dentro e o lado de fora Gente, pelo amor de Deus Vocês são... Vocês acham que eu sou o quê? Ufa Mai... Mai, qual é o maior órgão do corpo humano? A pele Ai, meu amor Sou o Google, querida Ai... Tem coisa que eu não sei Mas tem coisa que eu sei Não sabe nem quem inventou a matemática Hum... Pedro Álvares Cabrinha Tá louca, né? Mai, o que o Pintinho falou pro outro? Pio Joana Dike Joana Dike Joana Dike? Joana Dike Qual a cor do cavalo branco? De qual que é a cor? Branco Eu sabia Mai, quantos estados tem os Estados Unidos? Meu amor, eu sei nem do Brasil Imagina os Estados Unidos Ah, eu sei Quantos estados tem os Estados Unidos? Dez O amor é como o capim Ah, Laisla Adoro Cinquenta e um O amor é feito o capim A gente planta e ele cresce Aí vem uma vaga E acaba tudo Qual a parte do corpo que não recebe sangue? Qual a parte do corpo que não recebe sangue? Cabelo, né? Cabelo, né? Cabelo, né? Cabelo, né? Cabelo, né? Cabelo não recebe? Brincadeira, eu não sei não Mas daí é você Os olhos Os olhos não recebe? Eu acho que recebe Mas o que você precisa que você vai te ver? Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil Eu quero ver quem vocês vão acertar Se alguém de vocês acertar, gente O reticado de Olane é bem esse Mas eles vão ver no Google É o dente Leve a Dolane de presente Gente, eu vou fazer uma pergunta Eu quero ver quem vai acertar Leve a Dolane de presente Verdade, Nádia Eu vou fazer uma pergunta Eu quero ver quem vai acertar Oi, psicanalha Olá 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 Cadê o Boa Noite da... Fala de ficar desfregando Por que eles estão desfregando em você, não? Tá no cio? Tô Gente, eu vou fazer uma pergunta pra você Boa Noite Boa Noite Qual é a capital da França? Um beijo, Igor Olha a capital da França, amiga Você perguntou pra eles? Paris, cara Tá Mas não era pra você falar Você perguntou pra eles Não pra... Ou é Paris ou é Itália Tchau, Pingo Deu Soleta a palavra Bluetooth Bluetooth B U T Qual o maior osso do corpo humano? O meu O osso? Mão do Pix Maior osso do corpo humano? Eu vou fazer uma pergunta bem fácil pra Paulette Como sou letra Pix? D I S E S não É sismo, né? S Eu errei Meu Deus do céu É P X Errei Errei Quer dizer o que? Pode errar? É, jogaram o PIS, né? O PIS O PIS Como sou letra Mayane? Churrasco Ficou com água na boca Eu não vi O churrasco do Natal Nota Dó Nota Dó É a nota que eu tenho da Deolane Dó, ré, mi, fá O Ale sumiu, não, gente? Eu converso com ele de vez em quando É... A bicha tá usando o Pint É... Como souleta a palavra... Ai, babado Gente, só... Tchau, Pingo Gente, só mais três minutos, tá? A Zaca tá sonhando Tá mesmo? Tá, ela falou que tava saindo do motel Mentira, mentira Tava sim O Ale... O Ale... Enfim, gente O Ale tá... É outros babados dele Que ele não tá podendo aparecer agora Mas fiquei com água na boca Ai, Kleber Eu não vi O menor rosto do corpo humano... É o dedinho É o dedinho É o dedinho, ela falou Eu acho que é o dedinho Esse dedo aqui é qual? Lindinho Mas eu não perguntei pra você Eu perguntei pra Paulette Ai, que luxo Tanto que a gente foi um dedo Thomas Edison foi quem inventou o avião É ele Oi, Tom Sou eu Mai, cadê a... Ah, ela na frente Seu pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Pode entrar Manco Não Seu pato perde a pata Ele fica viúvo? Não, amor, se ele perde a pata Ele arruma outra, meu amor Dica, você tá na orelha Sei lá, mulher, você tá na orelha Ah... É o... Sei lá, você tá na orelha Olha, amiga, tão pedindo o seu piques aí Tá na descrição, meu amor Tá na descrição da live Quem levantou o avião foi um índio De coragem Oi, Deiolane, oi Gente, vou falar... Tá na descrição, meu amorzinho Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente O que que os índios fez pelo Brasil? Que moço É loucura O que que os índios fez pelo Brasil? O piques da Deolane É o mesmo da descrição Olha o nome das pessoas O pós é a mulher grávida Um dá luz em cima Outro dá luz embaixo Mulher, parece que a senhora não se me gostava Amiga, a senhora é babado, né? Tô fazendo assim, você para... Que eu não tô se esfregando, não Mas você tá quentinha, pode se esfregar Mas você usa H2O? Sim, eu bebo Amiga, o que que acharam na tumba da Cleópatra? Os ossos dela, ó Não, ela não tinha ossos, Cleópatra era uma cobra Pode entrar Ai, Maiane, me solta Qual a profissão mais antiga do mundo? Aproste Prostituição? Quem inventou a prostituição? A Paulette A Bruna só que cresceu A Paulette Mas esse moço... Mas cadê os boys? Sei lá Ai, deve tá tudo... Ai, já que sabe Obrigada, Souza Tesoura? Não, não tem tesourinha não, gente Qual é o coletivo de lobos? Lobos Lobos Gente, meu boy reclamando que não foi tomar o copão Ah, era pra ele estar aqui com a gente, né? O Christian e você também, né? Esse dia eu vi o Christian na academia, uau! E você também, eu vi você na academia Rodrigo, eu te mandei mensagem, você nem me respondeu Rodrigo, amigo, tá aqui na live O Christian analista O Lula tem que te sentir saudade de você Ai, meu Deus Ela tá quietinha, ela precisa fazer alguma coisa, né, minga? É Quem pode fazer várias aquelas Quem não precisa, né, mulher? Não tá bebendo nada? Não Nem o Tim? Não Tá bom o movimento? Ai, no bem, uau! Você tá vendo a gente parar em algum carro aqui? Desde quando começou a live, não parou um carro Ele deu água, tá? Tá bom Amiga, por quê? Tava bom? Hoje? Mas que horas? Nossa, tava aqui dentro da cena Mas tava escuro já? Zaca tá no motel Vê se ela tá vindo, amiga Eu não vou te ligar pra dar um oi Hoje em dia os indígenas estão preferindo os chamados de indígena E não mais de índio Pois muita... Muitos índio Estou, a rua está paradíssima Vê Putinha bebida Deixa eu ligar pra ela Eu vou ligar, ela não vai falar pra você Ela te liga Ela, olha Chamada Recusada É porque ela já tá vindo, amiga Ela recusou Manda áudio pra ela Ela vai achar que é outra Por que ela tá recusando? Ela tá recusando tudo, ela não quer saber Atende Atende, é urgente Solta, amor A polícia acabou de me parar aqui Quá? E o que? Eu vou ligar do mesmo jeito Deixa a bicha Então tá bom, fica sem saber Ela sabe que é eu Mas passa uma receita de bolo Pega ovo, leite e trigo e bate e coloca no forno Espera que eu tô ocupada Eu não vou ver seus machos não, querida Eu quero ver se tem algum macho aqui meu Todos Vamos Olha outra Foi o recalque dela Vai, Gabizinha Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, Gabi Tá, depois você me fala A zaga tá uó Gente, eu vou desfilar pra vocês Deixa eu só arrumar Ai, gente, mona Tem papel? Tem lencinho? Adeolando tem lencinho? Tenho, né? Desceu pra mim Nem tem, querido Obrigado Não rasga não, tá, querido Esse lencinho é do 4 real, né? 4 real, viado É assim que eu comprei no 4 real, mano Eu comprei, não Eu paguei 5 Então é a mesma coisa Mas eu vou usar O que ela quer mais vai comprar, então Recreando uma lencinha de 4 reais Ela compra Bota, 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 bota Ô, manda um dinheiro me comprar um outro babababo Manda um beijo pra José Luiz Oi Mãe, passa uma receita pra deixar o sovaco branquinho? Passa laser Não é no fresco É um lenço, mano É um dois, pelo menos É um só, mas tá bom Tá caro Carafolho ali É um lenço É um lenço É um lenço Ok Bota aqui Bota aqui Ok Olha aí meu lenço Olá Brasil Bom tempo Eu brinquei, galera Tá Olha o fogo Deixa a filha travar Deixa a filha travar É... Tá bom? Tá bom? Já vem O que você tá falando aí? Pera, pode falar melhor Basta Já vem Tá bom, tô de fato Deixa eu fazer um bom Vamos brincar Gostoso Eu dou Vamos Ó Dano Tá gritando por quê? Gritando? Fia Fia não Fia não Fia Fia não Fia Jamais Para, vai Não tem Darth Maçã não Não tem Darth Maçã Não tem Darth Maçã Não tem Darth Maçã Não tem Darth Maçã oi 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 daqui a pouco oi oi para a chama oi Glória. De camarada, você já sabe. Vou deixar ver que eu tô doido. Eu tô com picatura. Vamos lá ver se eu tirei de site. Calma aí. Sério. Eu tirei de site. Olá, Brasil! Obrigado, meu amor! Obrigado, meu amor! Cuidado com o meu celular, pessoal. Ó. Vou filmar eu pra gente. Fiquei escapando. Não tem nada escapando aqui. O quê? Cadê seu pixlet? É o do... Na descrição, amor, tá na descrição. Meu namorado queria ter migrado é o A. É assim, na Mardela. Acabou de chegar na Mardela. Se viu. Eu vou gravar... Vem cá, André. Vou gravar você pela parte. É? É por favor! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É, não sei por aí. Olha. Falou. Fica a foto. Não é pra casar com ela, não. Ah, tá, tá, tem gente. Ah, mas tá blusado. Não, gente, não é pro meu namorado, não. É sim, é sim. Ela não quer falar, ela não quer sumir. Ah, gente, boy do carro, ó. Nossa. Xô, xô e cuiu. Crede-me, crede-lá. Um beijo, de Jair. Ah, é pra lutar. É o namorado da LED. Ah, coragem. Ouvida. Ouvida. Não, não, não. Toma. Amor, não pode forçar. Não, não. Não pra esse trabalho. Tá me forçando sim. Tá, você vai na linha do treino? Para. O ser humano é feito. Ai, mano, eu não quero. Você assistia ainda já. Mano, você quer eu, mas você... Eu não quero nada. O cara é dinheiro. Você quer eu, mano. Você sabe o que você quer eu. Eu não quero. Eu não quero. Eu tô vendo meu dinheiro. Tá vendo? Será que é eu, mano? Ai, que cara eu não sei, né. Será que é eu, mano? Eu tô comendo com as coisas... Tô comendo mal. Cê viram a cara da pessoa? Ó, eu, ó. Eu tô com tudo. Eu sou pai. Só mamar. Só morder. Eu recebi a teatrala. Vamos lá. Então vamos lá. Sai. Só que eu toquei. Sabe que eu giro o nó também. Tá bom, tá bom. Eu giro o caralho. Você quer quanto? Olha. R$1.500. R$1.500. R$1.300. Tá vendo o valor? Mandar pra ela, ela não quer ir não. Não encosta a mão em mim. Meu Deus do céu. Lógico que não. Manda dele. Só uma roda. Nada, porque eu já saí com você e você sabe que você é complicado. Quanto você quer? Nada. Eu também não sei. Pelo amor de Deus. Você sabe que a gente tá em live, né? Querendo ou não. Depois se você aparecer aqui, você não reclama que a gente tá conversando com um monte de gente. O mundo inteiro. Eu trabalho com o YouTube. Depois não reclamo. É. Amiga, fala pra saca que eu já vou acabar a live. Amiga, vai lá. Ela chata. Vai lá, amiga. Fazer uma coisinha rápido. Você sabe que eu recebo adiantado. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai lá na linha do trem. O que você tá esperando? Vai logo. Joga, sacou. Joga. Vai lá. Joga com ela de abuso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá. Então vai. Então vai lá. Então para lá que ela vai. Ai. Ficou descendo, mano. Ficou descendo. Então vai logo na linha do trem. Eu não quero saber. Você quer ir ou não quer? Você quer ir ou não quer? Ah, é blusada. Agora eu não vou, mano. Não vou. É blusada. É blusadíssima. Meu nariz. Ah. Ó meu tuberó que eu pegou. Dá licença, menino. Pelo amor de Deus. Ai. Dá licença. A gente tá gravando um vídeo. Você não tá me ouvindo gravando um vídeo? Ela já falou pra você ir lá. Oh. Não tá escutando não. É surdo. Ah, é surdo. Eu tô dando risada. Eu tô com pau. Ele tá doido na cabeça. Ele já tá. Ah, eu não vou. Eu não vou. Não vou. Pega esse aqué aí e volta, viado. Vai de boasaca. Rapidinho. Se ele não quiser, tchau. Vai logo. Vai ser boba. Mas deixa o celular aqui comigo. O pico tá na inscrição. Amiga, ele é insuportável, gente. Insuportável, Maricona. Insuportável. Ai, gente. Oi, Lizinho. Vamos, ó. Vem pra minha porta. Vai lá. Vai lá. Vai doendo. É a Zaca. É a Zaca. É a Zaca. Adorei a Zalma. As Zalmas adorei. Tchau, Zul. Olha os lance. Olha os lance. Olha os lance. Esse... Esse cliente é meu? Eu sei. É dor, ó. É um colocadíssimo? É esse. Oi, gente. Amiga, ele tá. Ai, voltou. Bora aquele negócio. Vamos. Vai, Havaíno. Vai, Havaíno. Então desce. Olha pra cá. O que é que vem? 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 O que é que vem em casa, amiga? Ele está com bebida em casa, tá louco? Estou indo pra você. Mas por que? A gente tá com fome? Tá com hipnose? Tá. Sério? Você? O que é que tem a ver, mulher? Pode? Não pode? Não pode? Você viu as pessoas da live? É isso, gente. A gente chama de garoto, né? É você não. É você não, mulher. Vai. É você não. Vai lá. Tira pra você, mano. Abre, coisa assim, de lado. Trouxe um monte de latinha. Por quê? Porque eu levei as caixas de cerveja e bebi. Aí eu tava tendo comando lá na frente. Ali na frente eu tava tendo comando. E lá embaixo do comando da festa. Então tá cheio. Ah, meu bem. Vai embora. Por que tá acompanhando? Vai embora? Não sei o que é, mano. As meninas estão aí hoje. Vem. Vem. As bonitas. As bonitas o X. As bonitas o X... A vida o X... As meninas o X. Ela ainda está lá? A polícia lá não? Vai lá! Tá. Vai lá! Sabe o que tá hoje? Tá só conversa que é só conversa bicha. Me ligando toda hora. Para! Ai, que bom dia! Pelo amor de Deus. Vou passar sim aqui, Celso. Quero mais dinheiro que tá bom. Hum! Ah! Zeca, olha a roupinha, a roupinha, estou vencido, que gostou dessa louca? Ele não gosta de Guanzo não, amiga? Ele está com o daquinha. Ele está lá? Ele está com o fechismo. Não sei, como é gordo. Dário não quer ir, quer ficar no meu pé, sai de mim. Ó a Dária, velho. Ó a Dária, o Berachami, pelo menos. Tá louco, só com dois lá. Você comeu dois? Você jogou gordo, Du? Pera, já deu-se. Matei minha fome quando tinha juntado. Comprar uma poção de batata. O Ocomo anda daquele jeito. Por que trouxe só um? Porque você só tem uma boca, você não tem duas bocas. Ainda lembrei de vocês. Champanhe, meu amor. Tomei champanhe em banhozinho. Delícia. Tava tomando, foi chuva de prata. É pôde, mas é chuva de prata. Prata. Olha, abre, ó. Desculpa, meu rapaz. Abre. Porra, velho. E aí, vida. E pequeno, gostoso. Tem aroma a pizza? Tem lencinho, velho? Ah, quer lencinho. Amiga, você vai sair comigo hoje? Pra onde? Pra Campinas? Eu vou tá louco. Só você bater paciência com esse bopo, que eu não tenho, amigo. Não, esse daí do carro. Eu não tenho. Não tenho. Como é o nome dele, amigo? Eu tô louco. Tá louco, eu tô louco. É o véio Ritinha. Ritinha. É ele? É ele. Tá aqui do restaurante? Sim. Você jura que é ele? É ele, bicho. Tá aqui, chora. Ah! Aí eu aguentei mais. É mulher, pelo amor de Deus. Para. Três vezes. Vem almoço, senão ele pode ficar ver sua outra amiga. Aí... ... ... ... Existe. E aí foi buscar. Amiga, não é ele. Que te chamar lá o verão. Quando eu vi a lá no vejão. No vejão. Eu vou pegar. É ele mesmo? É. É? É o fim. É o fim. Ele acuenta agora. Não acudou nem nada aqui. É. Cadê a loura? Cadê a loura? Cadê a loura? Ele tá... Eu não sei saber, pô. Aí cadê a loura? Cadê a loura? Eu não sei. Espera aí. Espera aí. Não. Ele... 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 Ela falou que ela ia se cortar. E conhecer. E tudo. Gente, enfim, tá faltando agora só três minutos pra acabar a live. Vamos ver a batatinha. A batatinha está quentinha. Vamos ver a batatinha. Amiga, Laura, a gente não precisa fazer essas coisas não, tá? É o quê? É o quê agora? É o quê que ela falou? Falou, Silvio. Se você não quer falar, fala. Não é de você. E aí, lindas? Tu se batou, hein? E aí, lindas? Por favor, senti na droga. A vontade de olhar, já voltou, gente. Eu não quero ir voltada. Vou fazer batatas. Vocês querem batatas? Cadê o negócio pra colocar dentro dali, ó? Quer pra ali? As blanquelas. Quer pra ali? Olha que ensinação, Maia. Ah. Não, só tem que ensinar esse play. Você tá me tirando? Ele vai voltar? Deixa ele voltar, porque agora eu sei que tá morrendo. Come, deu. Que homem. Come. Que homem. Mas, sabe, cadê o come mesmo? Verdade, Maia, cadê o desfile? Ah, gente, hoje não tem desfile, que eu já comi, eu tô empasinada. Você vai comer sentada ou você vai oferecer pra gente? Vamos lá. Me aceita. Tá bom. Tá bom. Tá amanhã? Tô de dieta, né. Tô de dieta. Tô de dieta ali. Tô comi só uma mulher. Tô comi só um pedacinho. Tô comi só um pedacinho. Eu tinha dado, tu não tinha, mas... Eu não, não tinha dado. Eu tinha dado dois tapões, mas eu tinha dado. Eu gasto meio salto aí lá. Passada, Rosângela. Põe esses de bofão. Gente, eu tô de dieta, meus amores. Tá. Deus tá vendo. Já tira a minha blusa, tá, querida? Que eu tô... Eu vou sair. Meu cliente. Gente, enfim, muito obrigada pela live, tá? Muito obrigada, vocês foram maravilhosos. Obrigada pelo tempinho de vocês. Agora live só quarta ou quinta-feira, tá? Quarta. E agora vocês sabem que eu tô falando sério, que eu não minto mais, né? Não. Ai, tô de dieta, gente. Não é fácil pra trans dieta. Ai, tô achando mal. E é isso. Muito obrigada a todos que participaram com a gente. Muito obrigada às emissoras que estão aí compartilhando. Muito obrigada aos canais. Muito obrigada a todos. Infelizmente, gente, vocês não bateram a meta de só 400 likes. Então, infelizmente... Tu trouxe 300, viado. Agora é 400. A meta é 400 likes. Então a live, infelizmente, não vai ficar salva. Quem não conseguiu assistir, infelizmente, não vai assistir por culpa de vocês que não deram like. Tá bom? Que era só apenas 400 likes. Não, agora é 400, mano. Se eles baixam 300, agora é 400. Vai 400 que tem, hein? Já vai ver se eu tô com dieta. Não, gente. Live agora é só quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira. Tô vendo ainda. Quarta você vem, né? Vem. É, lógico, é o bebado, Igor. Vem isso, vem isso. Meu contrato é de sexta, sábado, domingo. Só sabe que o contrato a gente renovou, né, mano? É esses dias, meu contrato. É babado, venceu nada, querida. Você foi no dentista, que eu já falei, o dentista e o plano? Tô indo. Passou lá que você foi. Eu tô indo, já nasci até os dentes. Amanhã não, gente. Amanhã eu tenho um compromisso. Amanhã eu tenho um ensaio no Globo Rural. Dançar com as vacas. Vocês foram trabalhar ou estão no restaurante? Estão no restaurante. Olha, mano, tá dançado. Tá dançado. Vamos andar no restaurante. Paulete falando, passada. Você acha que ela usou essa boquinha dela só pra comer? Jantar executivo. Gente, ninguém virou membro hoje? Vocês são o Ó. Cadê os membros? Cadê meus queridos? Alá voltou. Bofe? Mas obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado a todos. Eles foram maravilhosos. Joga lá também ali. Ele tá voltando. Mais fila. Vou desfilar rapidinho, tá, gente? Desfilar rapidinho. Ai, não. O Louviso tá muito curto. Vou não casar. Não vou casar. Casar ela de pele de hamster. Vai Paraguaia. Você quer meu membro? Quero. Vira membro. Paulete, do you speak English? Não. É no. Não, 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 não. Laura, eu vou te bloquear, tá? Peraí. Ela já falou duas vezes, gente. Achei muita tiração. Falou que a zaca tava fazendo coisa errada e agora falou de polícia com a zaca. Achei muita palhaçada. A gente quer brincar, brinca, né? Mas... Por favor, né? Sabe brincar. Você quer que a Paulete abra com você? Sabe quando você vai abraçar e abra, né, amigo? Você quer dar quando ela abra... Ela abra. Para de confusão. Aqui é uma live pra gente brincar e conversar. Não faltar respeito com a gente, gente. Eu contrato essas meninas aqui não pra serem xoxadas. Tá bom? Sabe quanto que é o contrato dessa aqui? 200 mil, né, amiga? 200 mil por ano. Apenas, vai lá. E aquele mato é outro. E aquela chica que tiver, mano. A chica que tiver, mano. A chica que tiver, mano. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Ai, amiga, desculpa. Eu ia falar um babado fortinho. Eu vi. Amigo, eu tento não te cancelar, mas você não te cancela, mano. Ai, que isso? Eu falei se me precise. Por favor, sente na grande. Mas você pode, você é morena, né? Ai, não. Não pode, né? Mano, não chamar de chita é babado. É babado e confusão. Ai, não. E a Paulette aqui, você fala isso com ela, amiga? Não, não, não. Foi ela. Eu acordo de live pra casa, né? Eu já vi a live pra casa, a live pra casa. No X. No X. Não vale nada, amiga. O que foi? É muito espontânea. Mas foi direto, eu vi. Você deu um susto. Ai. Eu falei para o José. O que é isso? Que belíssimo. Adoro o Igor. Obrigada. Igor, você vai fazer meu cabelo quando em Valinhos? Porque eu não sou obrigado a fazer meu cabelo com Anivalinhos. Obrigada aí pra aí. Você sabe que eu sou estrela. Então você tem que ir aqui. Ele faz o cabelo da famosa, ele faz. Que famosa? Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Mas se você quer o bófilo, você tem que ir até lá. Você acha que você é o que? Você é estrela? Claro. Mano, você tá sendo estrela agora, bicho. Não para você, mano. Não sabe nem se fica. Pomba gira, velha safada. Gorda. Andou calor. Você viu a bola de lavou seu vestido? Mulher, precisa falar aí. Precisa. Eu tô sentindo a Glock. Deixa ela com os vestidinhos dela. Deixa ela. Com as roupinhas dela. Eu sei, o vestido tem que ir pra eu ver lavado, né? Também ganhei um amorto de branco, mas esse branco tá babado. Mas você fez o tipo de reality de trans, onde os eliminados são as pessoas inconvenientes do chat. E as trans inconvenientes também são eliminadas. Puxa, filha. Puxa, filha. Vou botar aqui. A Deolane tá na bad, amiga. Tá na bad. Sabe por quê? Falou que... Tá careta, velho. Tá com fome. Tá com fome de quê? Tá com fome. Vou acordar o vídeo com você. Tá louco. Tá te passando. Tá louco. Tá te passando. Ele já foi 80. Não fiz nada mais cedo. Não fiz nada. Sai com dinheiro na mão. Ele sai louco. Ele reclamou do outro dia? Ele reclamou e ele ficou de novo. Hoje ele me pegou de novo. Hoje seu filho tá belíssimo, né? Você passou até embaixo, né? Não, que eu botei outro. Hoje tá bonito. Eu peguei ele mais cedo. Eu e a... Eu vou deslocar uma brincha também, a bicha. Coloca com ele lá embaixo, brigando. Coloca. A Deolane saiu com aquele cara... Já voltou, a Deolane. Não quis. Ah, mas eu pegava. Não dá na hora. Ele dá depois. Ah, não. Mas eu pedi. Eu pedi adiantar. Não dá. Ele não dá. Eu já peguei o dia. Ele sai correndo com a bicicleta. É. Ah, mas já passou, gente. São as coisas que a gente passa na noite. A Flávia foi eliminada? Não, gente. Ei. Vai em casa. Ela apareceu hoje. Deu oi pra vocês. Eu falo eliminada, gente, quando não aparece mais na live. Tipo, apareceu na live. Não apareceu mais? Eliminada. Do reality. Ou se elas não quiserem mais. Zaga chega e põe todo mundo pro alto com a sua energia positiva. Meu amor! A Zaga é toda positiva, né, amigo? Eu só posso... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu não ia te mostrar. Fecha o olho. Fecha. Aqui. Vem cá, Leolane. Fecha aí. Saiu tudo aqui. Nossa. É pra xoxar? Tira toda a base do... Ah, foi. Ah, que lindo. E você? Por favor, senti na blog. Ah, eu vou arrumar o pente. Isso. Vocês dois estão... Meu amor! Você não vai me encharchar. Me bota pra barra. Fofa a Zaga, você trouxe lá. Vem aqui. Não é cola não, amiga. É a Rosa. Fofa a Zaga, eu trouxe lanche pra ela. Ninguém sabe, né, mano? É o do lanche, né, mano? É, madrinha. Que a pouco tá todo mundo querendo ir embora e querendo dormir. É, mulher, o bucho é assim. Ah, eu trouxe remédio pra você. Ai, meu Deus. Eu tomei tanto hoje. Deixa eu ver como vai me dar. Não fala o nome, tá? Tá bom agora? Não, amiga, não é isso. É aqui a sombra que tá em cima. Ai, porque o bucho beijou, mano. Seus olhos? Vem saber isso, tá? Alguns eu tirei, tá? Ele falou que é muito lindo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem cinco, tá? Achei. Fala quanto que é, né? Não, não. Brincadeira, amigo. É quanto? Brincadeira. Pra você. Quero você bem relaxadíssima pras lives. Por isso que eu sou a senhora já leia referência. Por quê? Porque hoje eu tô meio mais cedo. Sério, miga? Eu tô bem dedicada. Tá precisando, né, miga, ultimamente? Aí eu falei assim. Baixa, baixa. É porque aonde você tava... Baixa. Ai, meu avô, eu não sou, não. Você que sou uma besta de machucação. Ai, cabelate. Eu sou de Oxumare. Eu sou de Oxumare, meu amor. Mãe é boninho. Eu sou de Oxumare, meu amor. Independente, você pode ser do quê? Se liga pra lá. Gente, enfim, tá? Obrigada. Um abraço pra lá. Tchau, lá chega, gente. Tchau. Beijo, Brasil. Beijo, Brasil. Beijo, Brasil. E você, invejosa, que tá aí do outro lado? Bota um braço, meu amor. Tá vivíssima. Tô viva, viu, bonita? O que é seu tá guardado. Espera e verás. Ei, não tô falando nada não, mulher, viu? O cabrito já tá lá. Mulher, baixa. Deixa baixo. Deixa baixo. Deixa baixo. Tchau, gente. Fiquei com Deus. A live não ficará salva, tá? Por causa de problemas técnicos dos lives que vocês não deram. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Ô, mulher, vem aqui. Vem cá, tá mais salva com você. A garota salva com ela. A garota salva com ela. Tchau, amiga. Tchau. A Layala. Beijo, gente. Obrigada. A Layala segou, Layala. Belíssima, belíssima. Vai falar um salto? Não, vou colocar aí quando eu deixei ali, ó. Ela tava esse larotinho de... Aí ela falava... É... Aí eu tô com o salto. Não, gente, eu tô ótima. Foi ótima. Com a caixa de sol dentro de tamanho. Foi, né? Foi boca de aracassado. Dois bofes não, meu amor. Dois bofes belíssimas. Como é que caixa de sol? Não. Ei. Caixa de sol? Como assim? Dentro do carro. Colocou Beyoncé, né? Foi. Levei as misturas tudo dentro da geladeira. Ele falou, pode levar, moça. O que você quiser. O que tinha tanto? Bicom. Sete ruíza. As ilícitas. Eu não me olhei a outra parte. É o quê? É o quê, cara? A Gabi levou tudo. A Gabi levou tudo as comidas? Deu nada. Eu nada. Não, eu não levei nada. Eu que pedi pra ele. Eu falei assim, moça, não deu nada. Você pediu, não. Eu fiquei com o bof. E eu saí pra pegar o copo com o bof. E ela ficou com o bof, que eu fiquei. Os dois ela ficou. Um era baiano. Não, no baiano não. Deixa o tamanho. A gente foi um bofão. Imagina a Zaca ver. Por favor, amor. Não, a gente vai ficar assim. Não, a gente vai ficar assim. É ela. Ela fica assim, ó. Abace, abace. Fecha a cara. Vem por favor. Fecha a cara. 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 Cheia as pernas. Fecha a cara. 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 Eu tô perdendo todo esse entretenimento quando eu tô em Campinas? Não se mora mais você. E ela fica bêbada. Tira o lábito. Fecha a cara. Oi vida, e aí gotinho. Calçou o lanche, né? Amiga, o Rodrigo Psicanalista mandou um beijo pra você, e o Cristian também. Beijo, Ro! É, o Dudu? É. Ele falou que tava vindo pra cá. O que, mulher? Tô brincando! Me vai cedo, dá oi! Gente, a Zaca é babado. Ela é doida, né, manda? Um dia ficou babado, eu não tinha partido. Ai, mulher, vem cá, vem aqui pro lado. Olha o tamanho da Gabi, gente. Tem sala. Para, mano. É sério! Agora fica do lado de cá. Olha! Vai ficar mais alto, vem aqui, velho! Olha aí! Não, você abaixou! Não, você abaixou! Não, você abaixou! Gente, ela quer fazer a bobinha, fica abaixando assim pra falar que é pequena. Mulher, você tem dois metros e dez, gata! Olha, ó, meu papão! Gente, muito obrigada pela palhaçada. A live não irá ficar salva. Se vocês não entenderam, vai ficar babado. Não deram like? Não. Mas o que tá acontecendo? Amiga, bota a ordem aqui pra falar do live. Bota a ordem não. Bota a ordem não. Dá uma palavra pra falar do live. Dá uma palavra pra falar do live. Ah, é. Quem comprou esse copão aqui? É da mulher que deu pra mim. Mulher, olha o apetitinho. Pula, pula, né, querida? O que você quer falar? Gabi, você vai embora que horas? Ô, Bonnard! Tem um babado que quer ouvir. É seu? Cavalo branco. Cavalo branco? Cavalo branco. É outra coisa? Olha ela no lookzinho. Deixa ela no lookzinho dela. Olha! Tem um camarada de pijama? Não é pijama, não. Vai ficar bonito, gostei. Obrigado, amor. É nóis. Cavalo branco, como assim? Segura. É o whisky, mole. Mas quem te deu isso? Meu marido. Que marido? O negão. Ah, você pediu brinché? Não, ele pegou um copão. Esse é o meu que ela me deu e esse é o dela. Mas aqui é a vodka. Só o restinho. Restinho não, meu irmão. Não o mesmo restinho, ela me deu um copo. Mas é estranho. Gostoso, deve fazer. Vai, meu marido. Vai. Para de sair de regramar. Você quer me deixar uma vodka? Sim. Você quer ficar louca? Ó, agora é o de salto, ó. Olha o de salto, como que muda. Não, depois a gente tem que começar o negócio sério, tá? O que é isso? O que é isso? É muito sério. Brincadeira, amiga. Ele vai tirar meu contrato. Vai tirar meu contrato. Você já te mandei no vídeo, né? Eu vou andar com a garuquinha para entrar com blush. Eu vou andar com a garuquinha. É que eu vou andar com a garuquinha. Ai, gente, que negócio... É bichete... Essa bichete aí babado. E ela... E aí? E aí? E aí que você tá falando das coisas? Falando bem com a garuquinha de novo. Mas ela é chochar as pessoas. Agora. Pode chochar. Você tá bebendo molinho socialmente. Não. Tá louca? É preto. Isso é muito forte pra mim, gata. Não consigo fazer... Você... Você já é outro... Outro nível. Isso. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Gente, enfim, né? A Madonna veio no Brasil. Ó, chegou. Mas pode deixar o salto, né? Ai, vai lá. Bateu, né, gente? Sabe que eu deixei só pra vocês baterem mesmo, né? Porque vocês depois estão deixando o salto. Caroline. Oi, Caroline. Caroline. E o próximo aniversário vai ser de quem? O próximo aniversário? Pra se jazilizar, comprar explodidor. O meu é em maio. O seu é o que é dia? O meu já... Eita, a bolsa serena. Ó, filha, lá pra mim. Aí fechar o aniversário? Nossa. Ó, gente, setembro, aniversário da Gabi. Vamos comprar bolo. Não, mas em maio. Se agora é maio, quem é agora? Ela. Deixa ninguém falar. Vai demorar ainda muito. A gente vai comprar bolo. Pra você, pra você. Quem é o primeiro? O primeiro é o meu, maio, depois é o dela. E o meu. O seu de novo? O seu de novo, mano, já foi. O seu é decente. Você quer outro esse ano? Eu acho que eu tenho direito e eu quero a chácara, tá? Uma área, você quer? Vou falar pra vocês assim agora. Eu quero uma área. Eu quero uma área. Eu quero uma chácara. Uma chácara, hein? Você tá sentado bem, não, amiga? Tá, por Deus. E aí, maio? Para o céu. Por que eu falo, ela manda eu vir falar? Você quer vir falar? Para amanhã. Por que com a minha cara saqueada, ela não viu? É. Por isso que não tá assim. Não quer mais participar por causa disso. Ela sabe que é só os cortes depois, né, Gabi? Não, amor. Aí o povo fica pagando as partes mais labadeiras, assim, sabe? Não manda. E fica brincando na hora que ela fala. Porque ela quer isso. É like. Ela dá os likes. Olha, eu já... Amiga, eu vou falar pra vocês. Eu joguei várias fake news e várias verdadeiras... Essa foi a minha estratégia. Essa foi a minha estratégia. E você viu que ele pegou o limão... O limão... Ele pegou o limão mofado. O mofado e jogou no lixo. E a cara da líndia, assim, não tô entendendo nada. Apavorada. E você entendeu o que a Paulette olha pra gente e fala alguma coisa? Na hora que ela tá assim, ela pega seus cabelinhos. Não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Olha só. Olha só. A outra bolacha, meu dela. O cabelo na boleta vai cair, que não tem se que ela passa a mão desse cabelo. Cabelo. Aí depois ela para atrás, quando eu tô falando, ela falou alguma coisa pra mim. Aí ela pega aqui os cabelos e faz assim. Nossa. Gente, eu quero bolo salgado no meu aniversário. Gente, essa aqui é a Whiffy. Meu marido falou pra mim, Whiffy. É água doce. Não, homem. Mas aquele vídeo eu consegui repostei. De modo que deu um monte. Deu um monte. Deu um monte. Gente, é porque a gente tá na live. É mais tarde. É lá embaixo mais tarde. Mas eu amo uma passeada. Zaca, você quer dois aniversários por ano pra você? Uhum. Eu mereço, né, gente? Mas quanto tempo você tem pra fazer isso? Um cara quase morreu esse dia. E agora é esse. Ah, perfeito. Agora a pergunta que não quer falar, amigo. A pergunta que não quer falar, amigo. Que vizadinha bem, garota? Não sei a pergunta. Não sei a pergunta. O que é, bolo? 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 Eu vou trazer pra você amanhã. Eu quero usar. Qual é a idade da Zaca? 28 aninhos. 28 aninhos. Então é isso. Apetit. Apetit. Sinuados. 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 Olhos claros. Gente, o anúncio da Zaca é assim que eu vejo lá. O anúncio da Zaca é assim que eu vejo lá. Morena. Olhos verdes. Apetit. Pontudinhos. 28 aninhos. Sempre à escura. Não é ela que tá indo lá, ó. Vê a Alice. Vê a Alice. Vê a Alice. Vê a Alice. É a bicha feia, viu? Ou um viado feio da nota séria. É, mano. Vai! Bicha feia! Valeu, Lani? É. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Gente, é pagamento, né? Mas é só na quarta, eu acho que eles vão estar com dinheiro. A gente não vai fazer nada. Eles estão pagando as contas ainda, amigo. Mas e nossas contas? Você vai ver o meu carro? Vai quarta-feira. Quarta-feira. Minha quarta. Eu não tava aqui mais cedo. Quarta-feira a gente vai trazer os boletos pra eles pagarem. Eles falaram. Pode. Você tem algum boleto, Gabi? Água, força, luz. Todas com boleto. Faz QR Code. Aqui mesmo, tem QR Code. Gente, então dá pra minado o horário com vocês pra pagar os boletinhos das trans quarta-feira? Faz a linha, né, mulher? Internet, água, luz. Cadê a doutora Alex Brasil? Não, Alex Guttmão. Alex Guttmão também, um beijo. Beijo, cheiro. Aquele mais, aquela do Tati. Ai, mano. Que Tati? Quebra a garrafa. Quebra a garrafa. Quebra a garrafa. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo. E vamos dar tchau. Gente, eu não consigo dar tchau pra vocês. Vocês são insuportáveis, mas eu amo todos vocês, sabia? Por mais que vocês sejam babados. A Deu é vintona, a Maia é trintona, a Paulette é quarentona e a Zaga é cinquentona. E a Gabi? Cinquentona. Tchau, tchau, Rafa. Tchau todo mundo, gente. Fiquei com o Joseph. Lembrando, gente, assim que acabar essa live, não tinha falado antes, vou soltar o vídeo pra todos os membros. Vou soltar o vídeo pra todos os membros do... Travou, travou, travou. Pera aí que foi uma colocação. Arruma a tela, produção. É... Vou soltar o vídeo pra todos os membros assim que acabar a live do bof que eu saí pelo lanche. Ontem eu saí com o bof pelo McDonald's, você acredita? Mas eu vou contar pra você depois da live. Enfim, gente, arrasa pra tranche, tá? Mas faz live em Campinas. Já combinei com as meninas, live em Campinas. Vez depois, mais pra frente. Entendeu? Porque lá é muito babado. Beijo com Deus e, ó... Até a próxima. Se tu pensas que te vou a perseguir. Ni nos sonhos. Não sou assim. Eu te busco onde seja. Eu amo quando queira. Eu me muero a minha maneira. Assim sou eu. Quero, quero ser mais uma vez por mim. Não espero nada de ti. Se quero, eu tenho um bonzinho. Eu sou. Vai. Vai agora. Assim sou eu. Assim sou eu. Assim sou eu. Acaba onde queira. E não quero e não queira. Tá louco? Brincadeira, gente. Mandaram eu cantar RBD. Tchau. Vai com Deus. Vão dormir. Vai com Deus. O amor não está aqui. 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 Vai com Deus, galera. Gente, a pele da Bia é tão macia. A mão dela... Amiga, sua mão é muito, muito feminina. O top. É isso aí, dormi. É. É verdade. É muito macia. É pra não dizer o contrário, tá? Tô brigando. É muito macia mesmo. Sentir a boca ou a casa. Nossa. Vamos sair. Vamos sair. Viração. Tchau, meus amores. Beijo. Fiquem com Deus. Acerto. Acerto.